Música Hmm... Lost words Ok, opções... Opa! Audio linguagem Tem português, vou colocar espanhol Já que não tem Som, jogar, nossa Tá, comprar o jogo completo é 33 conto Não tenho dinheiro Vamos jogar o que dá Partida nova Vambora Se eu sou uma demo, por exemplo Provavelmente Hmm... Tá... O que é que é pra eu fazer? Ah, ah tá Era uma coitinha Tava carregando Imi Imi Oh, que bonitinho Querido diário Posso chamar assim? É... É... Sim, isso é um pouco formal Porém, acabamos de nos conhecer Eu vou me apresentar Este é... Este é meu diário Ok Tem como... Ah, tá, tem como pular Tá, ok Me chamo Isabelle Bárbara Coque Ah, porém Caso todo mundo Ah, porém Todo mundo me chama de Easy Mesmo meu pai Que me chama de Petiza Ah, isso é... Que bobo que é Ah, até ela tá falando Isbo Hum, dá pra subir aqui Nham, nham, nham Arrasta Ah, tem que trazer a mama pra cá Ah, que bonitinho Minha companhia favorita Para o chá A guardia Das galetas Não sei o que é galetas Hum Hum Como é que eu faço? Pera aí Esta é a Spink Ah Tá, entendi Hum Tá Tá Yep Ah Ah Ah, dá pra subir Das letras Hum Opa Ah, dá pra arrastar Tá, eu coloco onde? Eu soprei as velas Ah, é pra jogar aqui E pedi um desejo Onde é que eu... O que que eu faço? Hum Tá E se eu deixar aqui Por exemplo? Hum Deixa eu pensar Tem como... Tem como... Não, não tem Não tem como puxar ela junto Tá Opa Pediu um desejo Seria mais alta aqui, papai E... E... Olha, posso passar Não Não tem como puxar ela junto Não tem como puxar ela junto Não tem como puxar ela junto Ah, eu não consegui agarrar Ah, eu não consegui agarrar Uma... Escritora... Escreve É isso? É isso mesmo Ah Ah, tá Pera O que que eu... Ah, tá Tem um buraquinho ali Pô, eu acho Deixa eu ver Tem um buraquinho aqui? Não, não tem E agora? O que que eu faço? Ah, tem que pular por aqui Talvez... Calma, eu consigo Só com Tem uma coisa pra arrastar? Não Ah Aê, consegui O último frame Desbloquear Let's go Eu consegui escrever Algo que... Hum Oh, dá pra arrastar Aqui nessa noz Olha Que maneiro Caramba, que doido esse jogo Quer escrever uma história Porém, que tipo? Um romance? Ah Ai Ficção científica Uma comédia Ah Ué, não tem como pular ali? Hum Terra No cantinho Ah Um drama Meu sentido De humor É Muito ruim? Hum Uma história fantástica Eureka Booyakachá Era uma vez Toda história boa Começa com Era uma vez Não começa não Outra vez Desde o início Gente Gente, eu não tô ouvindo o que ela tá falando Porque se eu colocar o fone de ouvido Poder ouvir O som Do jogo Não vai ter som do jogo Vai ter só minha voz Enfim Esse é o lugar Que mais desejo E na terra de História Um lugar de paz E magia Adoro Que nem lá em Glasses Glasses é um lugar de paz Tirando que tem Às vezes As brigas com o reino De fogo Mas tudo bem Uma criança Chamada Grace Todo mundo A conheci Pela sua brilhante cor E seu vestido Roxo 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 Eu gosto de roxo O verde Não é uma cor Que eu gosto muito Eu vou falar bem real Aí que sim Estava pronto Para começar Minha aventura Então Levou toda a vida Para Para preparar Para Levou a vida toda Para se preparar Toda a sua vida Para se preparar Para isso Porque Era a única Aprendiz Da guardia Da aldeia A avó Lauciana A avó Lauciana Todos os personagens Da história São fictícios Qualquer relação Com personagens Vivos ou falecidos É pura Pura coincidência Entendi Todo mundo Tem muito carinho Por Grace Seu coração Batia de curiosidade E com O compaixão O compaixão O senhor O compaixão Os habitantes Da aldeia Conheciam Coincidiam E Que não E que não falavam Nada Estão amável Como ela Que? Não conhecer alguém Estão amável Como ela? Acho que é isso Hum Esse aí seria O prequel? Ai Só o iniciozinho? Agora que o jogo começa? Acho que sim Em um lugar Não muito Longe Estranho Nas terras Nas terras De história Hum Vivia Uma Vivia Uma Uma criança Chamada Nina Não É difícil Uma criança Chamada Grace Era muito Amada E Encantada E Encantável Encantável Tá difícil Tá difícil E pronto Hum Hum Ah Essa luz Começou a zombar Dela A Luci Tá Não tem como levantar Não Ou tem Não sei Vamos ver como é que é a gameplay Tá Não tô travando Graças a Deus Não tá Onde é uma maçã? Eu quero uma maçã Ah Pera Pera O nome dessa luzinha Aqui Lucy Luz É Lucy Como é que eu Ô luzinha Ô Lucy Quer me ajudar não? Como é que eu faço? Ah tá Tem uma pedra aqui Tem que eu pegar ela Ah Que maneiro Ô Vamos lá Ui Cara Que jogo incrível Eu gosto de fazer isso A ponte é um pouco Quebradiça E A ponte é ruim A ponte é velha Hum Ah Ui Abarro Hum Como este Ah Esse agacha A encantável Era encantável Sentir a saída De De sua aldeia Eu acho É isso Prontinho Cara Posso ser sincero? Se eu tiver dinheiro Alguma hora Eu vou Eu vou comprar esse jogo Cara Eu vou muito Cara Que jogo incrível Que jogo maneiro Comprar o jogo Comprar o jogo completo Cara Eu vou E não há ninguém Para me impedir 33 conto nesse jogo Sim Eu vou gastar isso Mas vai valer a pena Cara Jogo muito bonitinho Cara Muito bonitinho Mas ela quer dar um abraço Na vovô Esqueci o nome dela É vovô Ah Enfim Minha casa Você quer a casa dela Legal Bonitinho Chegamos Ava é o que em espanhol Que eu não usei Bom dia E aí E aí Tia Tudo bom Eu fiz uma nova amiga Hum Hoje nossas luzes sagradas É realmente muito especial O que isso significa? Sim É o momento Pode O que? Pera Tem duas coisas ali Hum O que? Ah tá Tem que completar frases Hum Que maneiro A gente tinha que subir uma montanha A gente tinha que subir uma montanha Algo assim Que legal Peguei um livro Essa roupinha roxa é bem bonitinha né Escolhi bem Anda Abra Tem que segurar? Não Ah tá Tô clicando No negócio errado Subir Aqui poderá guardar Todas as palavras mágicas Que encontrar Algumas Ah Ah tá Entendi É umas vão ficar com a gente E outras vão sumir Basicamente isso A formação foi completada aqui? Pera Já vai virar uma guardia Da montanha Hum Ah uma guardi Uma ex-guardiã Ah Entendi Que legal Valeu tia Hum Aqui me dá alguma coisa Pra celebrar Oi Oh Hum Cara Rubi Rubi Um rubizinho Eu quero um rubi Já posso partir Ó Tô com o rubizinho ali Um colarzinho Que bonitinha Ó E a luzinha ficou Ué Estou orgulhosa de ti Grace Ah Que fofo Não É Ah tá Já vai se mover Cara Ai Ah Pera O que que é pra fazer? Tem alguma coisa aqui atrás Pra puxar Não E de golpe Grace se viu rodeada Também o que que eu faço? Subir Oh Subir Que legal Ah Negócio só me Ih Foi mal Desculpa Que maneiro Cara Pegue uma coisa aqui Ah Vendo desde Desestima De Chima Um pouquinho difícil Ah Não entendi Hum Rogar Lugar E era seu lugar Não sei Será que tem como Customizar A nossa personagem Ou vai ser que nem Forgotten Que a gente fica Gameplay todo Com essa roupa Ou com esse penteado Tudo bem se for Porque eu sou até pela história Podia ter Pudia ter PTBR Mas infelizmente Não tem Tem como Pera Deixa eu Tem como Ver de novo Deixa eu ver Som Jogo Não é isso Controles Vídeo Som Ah Não é isso Vídeo Não Acho que eu vou ter que ir no menu principal ver isso Mas é depois Tipo Eu já vou deixar esse vídeo Como Como Episódio 1 De série de Lost Wars E quando Conseguir comprar o jogo Eu Faço a série desse jogo Porque realmente Tô Achando muito bonitinho Ah tá Pra subir aqui Sobe Ah tá É pra Usar o subir Suba Ai Pra ficar arrastando Mano Que incrível Meio Some sozinho Bom dia Tio Obrigado Ah Hermônios Provavelmente Vou ter que usar o subir Pera ai Calma ai tio Eu faço o seu trabalho E você virar mais rápido Ficar mais rápido Tchau Vambora Como será isso de ser guardiã Não sei Eu espero que seja uma aventura Cara Muito bonitinho Ah Ah Deve se balançar Pera ai Pera ai Eu joguei muito Crash Tem que ficar aqui na pontinha Perfeito Eu sei Sobre o que eu tô jogando Então com certeza vai ser perfeito Eita Que uma caverna Cavernosa Ah Grace engatinhou pelo túnel Úmido e escuro Ah Não dava para Ah Não entendi Mas é Alguma coisa com o abraço Agora o que eu não usei Hum 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 Sub Subir Ah Uau Que legal Suba É Por enquanto a gente só tem que subir Quais serão as outras palavras Hum Pera ai Vem na pontinha Nice Ah Não tem como voltar Tá É aqui que eu tenho que ir Oh vovó Bom dia vovó Vá de uma vez Ensine Ou mostre o que eu posso fazer Use a magia Na palavras para Ah Subir É isso Tá aceitando Sua nova guardiã Por fim Eu poderia descansar Ah Ela foi rodeada Por uma luz brilhante Uma energia Atemporal Ah Que deu luz Às estrelas E as forjou Agora É formada Por parte Dessa energia Assim Como Grace se converteu Em Uma nova guardia Assim Foi como Lúcia Margas Porém A sua maior Estava só começando Certeza Não sei o que é Lúcia Margas Mas tudo bem Será que é um nome Normal mesmo? Não sei Quero diário Essa é uma época Do ano Ou tem mais? Do ano Ah Ah Lúcia Uh Então de noite vai mostrando umas palavrinhas Peraí Ah Meu avião O negócio Estava ali Tudo bem Oh Que lindo Esse quadro Caramba Oh E será que existe? Pedra assim Que belha Doideira Hum Ah Bioluminescência Ah 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 Tem Eu vi Um dia Eu esqueci o nome Certo Mas É como se fosse Plankton Ou algo assim Que fazem Bioluminescência Quando estão Se sentindo Ameaçados É como se fosse Um mecanismo de defesa Posso estar falando errado Mas acho que é Plankton O nome mesmo Aparecia magia Zim 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 Magia 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 Peraí Magia 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 pra fazer? Eu caí. Gente, eu caí, peraí. É pra fazer alguma coisa com esse pote? Provavelmente. Deixa eu puxar esse pote pra cá, porque provavelmente a gente tem que jogar ele na água. Assim, só acho. Daí a gente vai usar ele como um bote. Eu acho, né? Vamos ver se sou certo. A minha ideia tava melhor, mas tudo bem. Como é que eu vou fazer? Abo sempre disse Não pode meter a natureza em um bote. Ah, tinha mais coisinha ali. Não vi. Abo comprou uma águas especiais. Ah, peraí. Peraí. Tá água. Uma casa. Uma casinha pra peixinho. Companhia. Lúces. Acho que seria luzes. Provavelmente. Provavelmente. Ah. Corais. Não pode faltar coral. Jarros de vidro. Pedrinha, na verdade. Arena. Ah, areia. Pedrinha. E pedrinha. Pedrinha. Que bonitinho. Fez um plofit na água. Peraí. Tem foto. Ah. Deu já? Calentinho. Ah, não. Falta um. Ou mais. Provavelmente. Não usei. Calentinho. Não. Eu ia alcançar aqui menos assim. Que legal. Ciência. Em seis dias as algas estavam bem listas. Não sei o que é listas. Um pequeno pedacinho de magia. Oh. Que fofo. Tem mais coisa aqui? Será? Ah. Não. Eu não morri. Tô vivo. Agora tem que sair. Agora mesmo. Parecia algo muito ruim. Eu tenho. O que? Sensação. Rara. Em. No estômago. Sensação ruim no estômago. Provavelmente. O que será que aconteceu? Fala comigo. Algo que não sei como confrontar. Nós acabamos de entrar. Pera. Enterrar o que? Ih. Aconteceu alguma coisa. Enterraram alguma coisa. Alguém. Ih. Pessoinha. Não sei quem foi. Igreja despertou seu sono confuso e distante. Algo. Na natural. Havia tirado seu sono. O que esse ruído? Não sei. Hum. Bom. Eu acho que eu vou ficando por aqui. O que eu tenho que fazer? Ah. Tá por aqui? Provavelmente. Acho que não. Acho que eu vou ficando por aqui. Falou. O que aconteceu? Ah. O que aconteceu? Subir. Subir? Mano. O que que foi que aconteceu? Subir. Mano. Meu Deus. Estamos por aqui. De certo. É, que por aqui dá pra saber. Mano. O que que foi que aconteceu? Eu aqui. Vovó. Uma criatura gigante está atacando nossa aldeia. Pensava que... As luzes nos protegeriam. Algo deve estar mal. Vamos ao... Arbol. Não sei o que é arbol. Não sei, querida. Mano. Está tudo pegando fogo. Socorro. Não, espera aí. Eu... Era seu lugar. Cara, o que foi que aconteceu aqui? Ô, Lucy. O que é que tu fez? O que é que deu? Hum... Devia manter todo mundo a salvo. Com certeza. Opa. Claro, né, pô. É nóis, pô. Mas o que aconteceu? Ih... Não! Acho que eu podia me segurar ali. Arregalar? Como assim? Que doido! E a gente vai reconstruindo a ponte. Nossa! Que incrível! O que seria arregalar? Seria arregalar, caramba. Opa! Então, acho que é por aqui em cima. O que que deu? Ia usar o subir. Sabe, 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 sabe? Obrigada. Imagina as palavras. É isso. E usar... Eu ia encerrar o vídeo, mas calma. Espera aí. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Mano, tá tudo pegando fogo. Socorro. Bem, não podia negar o terror que lhe invadia. O medo, no caso. Desesperou. Ai. Acho que o fogo ia me queimar, mas não. Vai acontecer alguma sacanagem aqui. Aposta quanto? Falei! Tá tremendo! Hum. Ih. Claro que ela tá com medo. Uma criança apenas? Fazer o quê? Ih. Não tem como voltar mais, não. Agora ferrou. Extinguir. Hum. Não dá pra... Oh! Eu sou toda poderosa. Ih. O melhor ficou... Ficou vermelho. Ah, acho que eu sobrecarreguei ele. O... Isso é fogo? Hum. Vou caber uma chama assim. Extinguir. Que doido. Não. Aí. Consegui puxar. Minha estratégia deu certo. Agora puxa pra cá. Nice. Nossa, acho que eu ia morrer. Pera. O que que eu faço? Subir, talvez? Não entendi. Ah, tá. Tem um negocinho pra... Coisar, né? Arregalar. Tinha esquecido que tinha esse sino. Acabei de ver o negócio, mas... Né? Tinha esquecido na hora. Acho que a gente tá indo pro templo, talvez? Eita, po... Meu Deus. É, eu não tô bem mesmo. Tá pegando fogo. Me surgiu... Tá, calma. Ali surgiu... Dentro de um... Surgiu dentro... Calma. Dentro de si surgiu uma convicção. Irá encontrar a vingança... As... 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 Lucienarga... Lucien... Lucien... Nagas? O conhecimento, cara... As Lucienargas. As Lucy. Tá, então tem final. Tem finais diferentes. Ai, que bonitinho. Tem finais diferentes. A gente pegou de buscar as Lucy. Tem o final do conhecimento e teve o final da vingança. Provavelmente a gente mataria o monstro que destruiu a nossa aldeia. Mas eu não vou fazer isso. Nós somos bonzinhos. Entendeu? Vambora. A gente se inspirou prutamente. Sabia que... Sabia que deveria saber. Era a guardiã. E irá trazer as Lucy de volta pra casa. Com certeza, avó. Pra ter certeza, fi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... Vamos seguir, hein? Estimulante. Assombroso. E aterrorador. Aterror... Aterrorizador. Eu acho que é essa palavra. Caramba, que bonito. NOOOOOO! É um ferrando dragão. Foi esse monstro aí que botou fogo? Provavelmente. Ah. Tá, peraí. Não arregar, né? Não. Então eu acho que é subir. Subir? Não arregar. Lulho! Calma. Funcionou. Eu não vou arriscar. Não pelas mãos gigantes. Seja como for. Alô! Volta aqui! O que que eu faço agora? Eu me jogo? Dane-se. Alô! Então, aqui foi o final da Grace. Ela foi de base. Ah, obrigado por jogar esses capítulos de demonstração. Agora pode comprar o jogo completo para jogar a seis capítulos finais. Ah, são seis. Ah, legal. Bom, como eu disse. Eu vou conseguir... Quer dizer, eu vou comprar sim esse jogo para a gente gravar uma série. Eu vou fazer só um final, obviamente. Eu vou fazer o final um bonzinho, porque eu sou, né? E eu vou deixar esse vídeo aqui como episódio um da série. Mas é isso. Até mais. E falows! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto